Hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, de ter amigos. A gente chama hoje amigo com muita facilidade. Chama colega de amigo, conhecido de amigo. Usa-se até uma expressão no mundo dos negócios que é network. Sendo que network é interesse. Válido, mas é interesse. É rede, né? É. Tem gente que usa uma expressão impossível. Eu sou filho de italianos e espanhóis. Que diz assim, eu tive um amigo, então não teve. Tem uma frase italiana que diz, a amizade que acaba nunca começou.